What's up, Pets? Galera, vocês se lembram que eu falei pra vocês sobre o vídeo do Montana Aquara, aqueles 5 vídeos que foram gravados com o microfone errado? Pois é, hoje teremos mais um vídeo desse, tá? Ele foi também muito bem editado, dessa vez não por mim, e sim pela Carolzinha, tá? Então eu conto com aquele apoio de sempre, e se você achar que realmente tá difícil de ouvir, infelizmente, então fecha o vídeo, não tem problema. E hoje nós já tivemos um vídeo do GTA, e teremos outro do novo modo adversário, de qualquer jeito. Mas eu conto com o apoio de vocês, e também depois de assistir o vídeo, vai nos comentários pra vocês não deixarem as jamantinhas tetudas me encher o saco. Eu não vou falar mais gordinhos, porque os gordinhos da vida real estão achando que eu estou falando deles, e não é. Eu conto com o apoio. Monta na Aquara. Olá, belezas e morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Milão, de quinta-feira, galera. Que vem pro canal todos os dias, 4 horas da tarde, e quinta-feira é o rolezinho. E hoje o rolezinho, galera, vai ser com o carrinho aqui, ó. Aquele, como é que ele chama lá? O Albany Frank Stand, tá? E tô com a galera do comando do PC, o Rudy, o Rick, o Skull, o Jordani, o Língua de Fogo, quem mais aqui? O Gabriel, o Zayer, o Memorial, o Master, o Boj, e também o Al... O caminhão já levou dois ali, velho, na moral. Muito bom, galera. Fala aí, galera, beleza com vocês aí? Sem gritar muito, por favor. É isso aí, é isso aí, pra parar, pra parar de gritar, que você tá f***. Fala, rapaz. Fala, Fala. Meu Deus, tá bom, chega, ó o meu ouvido. E galera, então vamos nessa, então. Vamos começar o rolezinho, mano, vamos nessa. Começou já. Só o pipoco, véi, só o pipoco, só o pipoco, só o pipoco. Ó a galera do comando da Lopes, véi, que da hora, véi. Vamos parar esse trânsito aqui, mano. Zerou, valeu, falou, mano. Não, não, você é explosivo, por favor, por enquanto. Ah, senão você vai explodir nós, véi. Vamos só na... Não, 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 ó. Vamos só na bala, véi, só na bala, na moral. Deixa eu ver aqui. Só na baleta. Isso. Deixa eu tirar aqui, galera, porque senão a galera vai falar e vai ficar estourando o áudio toda hora no vídeo. E galera, qual que é o nosso objetivo final aqui? A gente vai pegar três estrelas. Quatro, na verdade, né? Vamos pegar quatro estrelas e a gente vai lá pro Forte Zancudo, beleza, galera? Quem quer concordar, coloca no chat aí, valeu? Mano, cuidado com as explosões, com os amiguinhos, mano. Não explodam os amiguinhos. Ó lá. E mano, na moral, cara, é muito da hora. Epa! Valeu, falou. O que é esse cara aqui? Então, esse cara tá bugado. Eee, polícia. Oi, oi, oi. Oi. É, oi, ai. Oi. Morreu. Vamos dar o dininho. Ai! Valeu, mano. Mó da hora isso. Eu quero que a polícia comece a fazer barricada, velho. A polícia fica com as barricadas, mano. Ó, um já foi ali. O outro já foi. Tô com três estrelas ainda, velho. Eu quero quatro, quero quatro. Vai e venha. Livre de fogo! Vai não, língua de fogo! Vai escudir! O que é que eu falei, língua de fogo? Eu falei pra você não ir na frente, velho. Tadinho do língua de fogo, mano. Na moral, o que é isso, gente? Meu carro tá acasalando aqui. Ai! Ai, vai escudir! Ai, vai escudir! Dá ré! Dá ré! Dá ré que é legal. Meu carro ficou preso, velho! Se fodeu! Ah! Socorro! Cadê o língua de fogo, galera? Galera, alguém salva o língua de fogo. Pega ele lá, gente. Isso, cara. O policial caiu aqui, mano. O bode tá preso. Vamos salvar o bode. Morri! Ah, mentira. É mentira. Eu não tô acreditando que a polícia conseguiu estourar meu carro. Meu carro tava blindado, velho. 100% tava blindão, velho. Boa! Vamos de novo, vai. Aí, galera. Beleza, já tô com o meu carrinho novamente aqui. Vamos ver se tem um brother ali. Parece que tem um brother. Boa! Chega aí, Moraes! Vamos lá, entra aí. Boa, entrou. Massa. Eu acho que tem outros brothers lá em cima que a gente enrolava de lá, hein? Hum, é mesmo! Cadê os brothers que tão sem? Não sei. Olha, beleza. Não, o Nunes tá com o carro. Aqui, vem cá, vem cá. Vem, Leyer. Ah, beleza. O Leyer tá no carro dele. Massa. Vamos ver quem mais tá sem aqui, galera. Mano, mano. Tem um brother aqui sem, parece, hein? Aqui. Vem cá, língua. Vem cá, língua. Entra aí, língua. Vai, 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 vai. Entra. Vai, correu. Boa. Isso aí. Show. Aí, galera. Tem player aqui, velho. Eu tô com três estrelas. Galera, na hora que eu pegar quatro estrelas, vamos pro Forte Zancudo, tá? Bora aí. Vixe, o Massa pegou, foi outro carro aqui. Que isso, Boge? Vem comigo aqui, Boge. Vem, entra rápido. Entra, Boge, rápido! Nossa, estourou o Boge, cara. Cuidado, língua de fogo. Tá, galera. Vamos pegar o Boge. Ele vai renascer aonde aí? Ixi, vai dar mais não. Vai, 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 vai. Ih, galera. Deu ruim. Como é que eu vou lá pegar o Boge? Ui, esse carro desliza demais, velho. Já sei, ó. Tô indo aí buscar o Boge. Calcouenta aí. Ô, polícia maldita. Me matou, galera. Galera, traz meu carro de volta aí, velho. Polícia tá nervosa demais, mano. Vamos lá, galera. Vamos pegar meu carro agora aqui. O Lunes já entrou. Entra aqui, Gabriel. Alguém, alguém que quiser carona aí. Tem duas vagas aqui. Rápido, rápido. Ô, Layer. Para com isso, cara. Para, para. Vai, entra, entra, rapidão. Não dá, não. Ah, é só duas portas, velho. Tô achando que é quatro, mano. Foi mal, foi mal. Mas na moral, meu carro tá aqui, velho. Tá pertinho. Vamos lá. Tem que pular, mano. Vamos ter que pular. Pula. Rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, boa. Tem vaga aqui. Vai, Gabriel. Dá cobertura pro Gabriel. Dá cobertura pro Gabriel. Vai. Isso. Dá cobertura. Boa. Show. Galera, vamos pro Forte Zancudo agora. Vai, na moral. Ô, o Gabriel. Sei lá, cara. Marca o Forte Zancudo aí pra mim, por favor. Cara, tem um brother lá embaixo que eu não... Caramba. Tem um brother lá embaixo. Eu não quero deixar ele pra trás. Ai, meu carro vai cair na água. Não, não caiu. Pera aí, galera. Aí, pronto. Apareceu. Vai, galera. Vamos pro Forte Zancudo. Vamos terminar o rolezinho lá pegando um jato, hein. E todo mundo, ó. Sem dó, velho. Atira na polícia aí. Cadê o Alvin? Cadê o Alvin? Alvin dos Kilos. Cadê? Fala comigo, velho. Ô, Rick. Eu acho que o seu carro não vai... Tá aqui comigo. Esqueceram de mim o Bodge, cara. Cadê o Bodge? Eu busco o Bodge. Aqui, ele. Aqui. Vem, Bodge. Vem, Bodge. Eu também. Galera, dá cobertura pro Bodge, por favor. Ah, não fica, Bodge. Dá cobertura pro Bodge. Atira na polícia, vai. Vai, Bodge. Boa. Entra, Bodge. Entra, rápido. Boa, 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 boa. Galera, Forte Zancudo. Partiu. Correndo. Oi. Acelera. Oi, 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 oi. Boa, boa, boa. Coitado Memorial, dá pé, velho. Busca. Já pega os helicópteros, atira nos helicópteros. Ah, que bom daí? Que insano, maluco. Que insano. Ó, coloquei aqui meu colete de bala. Vamos pro Forte, vai. Desceu o pé, mano. Ah, NPC, maldito. Vamos lá. Nossa. Ok, cuidado aqui. Passou. Gerou. Mais reto ali. Ah, sai, polícia. Ai. Ai, ai, ai. Nossa. E o brother nosso morro. Ah, tem uns que... Tem uns brother, galera, dentro do carro que fica fingindo de morto, velho. Olha lá. Ah, eu morri, velho. Que merda. Ah. Nossa, o carro virou, velho. Foi mal, foi mal. Foi mal, velho. Putz, mano. O foi o Arinho que me matou, velho? Não sei. Foi não, né? Também não sei. Ó, ó, tô chegando, tô chegando. Eu fui jogando. Pode tirar, pode sair do carro, pode sair do carro. Vai. Boa. Dá cobertura, dá cobertura pra gente. Boa, garoto. Show. Olha lá. Colete a prova. Vai, partiu. Vai, sai, polícia. Eu vou atropelar ele. Boa. Show. Ah, não. Pera aí. Eita. Tem outro aqui, cara. Ah, vou voltar. Tô voltando. Pra mim já tinha quatro carinha aqui. Ó, meu carro tá aqui, ó. Olha ele. Atrás, atrás. Ai. Ai. Explode a polícia também, mano. Oi. Oi. Peguei aí, Rux. Opa, pera aí. E aí, o Gabriel morreu. E aí, o outro tá aqui. Putz, Gabriel. Galera, tá difícil, tá difícil. Eu não quero deixar o soldado pra trás, mano. Cadê o safado? Aí, nasceu, nasceu ali, vai. Vamos buscar ele. Vai, Rick. Vai, Rick. Dá cobertura, velho. Dá cobertura. Cadê os caras? Vai, Gabriel. Vai, entra rápido, entra rápido. Entra, mano. Aí, eu não tô pra trás. Boa. Boa, 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 boa. Ai. Ai. Safado. Não, cara. Cuidado, gente. Pô. Não. Pô. Ó, quem tava comigo no carro, vem comigo aqui, ó. Chamei o carro de novo, ó. Pera aí. Isso, isso. Ó, vem comigo. Todo mundo aqui tava comigo. Ó, meu carro tá ali. Cadê? Cadê? Antes eu tô aqui. Ó, meu carro tá cheio. Vai. Partiu, velho. Vai, bora. Vamos nessa. Vai. Isso. Bora, 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 bora. Ai, nossa. Caiu o helicóptero do meu lado aqui, velho. Que insano, mano. Ô, ô, Rudy. Seu microfone tá estourando bastante, cara. Manera aí a tonalidade aí. Tenta mexer nas opções. Vamos lá, galera. Agora a gente vai pro Forte Zancudo. Show. Dando aquela giradinha marota. Cuidado com o C4, galera. Ok. Mano, na moral, vamos soltar. Soltou. Ai, ai, por favor. Não trava o carro. Não trava o carro. Tem um lugar na frente. Tô balançando. Tá virou uma gangorra o meu carro, velho. Meu carro virou uma gangorra. Alguém podia bater em mim aqui, velho? Com o carro, por favor. Ô, língua de fogo, ajuda aí. Alguém bate em mim. Ih, alguém saiu. Alguém saiu. Nossa, velho. Ele tá muito amagado. Ele tá saindo. Nossa, boa, velho. Boa, Rudy. Ô, Rudy acertou a Rudy, velho. O Rudy mitou, mano. Aí, compensou, velho. Redemption. Vamos lá. Falou. Cadê o Rudy? Valeu. Tô aqui, mano. Jurei, Deus do céu. Galera, eu não vou parar pra nada agora, mano. Na moral. Vamos embora. A cabeça do Diorvani morreu legal, velho. Ai, carai. Nossa, velho. Você é louco, cachoeira. Vamos pro Forte Zancudo, galera. Vai, acelera, acelera. Ai, 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 ai. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Vai. Sai, polícia. Sai, polícia. Mano, esse carro aqui é muito ruim de aceleração, velho. Ai. Nossa, eu passei de baixo. A cabeça da galera morreu de novo ali, velho. Certeza. Olha lá, galera. A gente tá, tá insano. Tá insano isso aqui, velho. Ai, ai. Nossa, eu imaginei que fosse pegar ali no canto. Esse carro é muito ruim de pilotar, velho. Ai, mata outra polícia. Mata outra polícia. Ai, para de girar, carro maldito. Meu Deus. Tá caindo o helicóptero aqui. Tá caindo tudo, velho. Vai, 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 vai. Ah, boa, cara. Boa mira. Mitei na mira. Vamos lá, ok. Ó, tem um brota lá na frente já, velho. Sai, polícia. Sai, polícia. Ah, mitei, mitei. Ixi, teu cara tá com o helicóptero aqui, mano. Que pouso esse helicóptero aqui. A arena vai chegar lá, mano. Ai, polícia, não me esmaga. Polícia. Polícia, não me esmaga. Ai. Mata o piloto, mata o piloto. Caraca, velho. Ei, por que que o brother pulou, velho? O Nunes pulou, velho? Ai. Foi difícil, velho. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Isso, isso. O Jordani apertou o botão errado. Ô, Jordani. Ai, sai, polícia. Boa, boa. Mitei, mitei. Vamos lá, galera. Colete balístico. Tá acabando meus coletes. Eu me joguei no carro, moto. Pois é, eu vi. Só que ele jogou no carro e matou o Master. Eu tô com um corpo aqui no carro, velho. Ou não? O Master tá vivo? Ah, não. É um memorial aqui. Não é massa. Galera, vamos saltar, vai. Preparar pra saltar. Preparou. Todo mundo abaixa a cabeça, velho. Todo mundo abaixa a cabeça. O negócio vai ser... Ai, ai. Polícia. Pela da mãe. Meu carro morreu. Meu carro bugou, velho. Não. Não. Meu carro não pode ter bugado agora. Não. Meu carro parou, velho. Não tô acreditando. Não. Não. Eu nem saio o carro. Ah, é o controle. O controle acabou. Ó a bateria. Ah, legal. Massa. Pô. Ótimo momento pra acabar a bateria, né, controle? Vamos lá. Cara, por favor. Diz pra mim que vai ser o suficiente pra conseguir saltar. Vai, 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 vai. Ai, pulou pra dentro. Pulou pra dentro. Cara, mitou. Mitou. Vai, vai, vai. Vira, carrinho. Vira, carrinho. Boa, carrinho. Legal. Deu pra mitar, velho. E tem um brother de helicóptero aqui. Não sei quem é. Vai, marre. Tempo, viça. Vamos lá, galera. Vou deixar vocês perto aí dos... Dos jatos, hein, mano. Vou deixar um aqui perto já. Tá, mano. Vai. Ai. Vai, vai, vai. O primeiro vai. Pode ir. Pode ir. Tempo, vai. Beleza. Não, gente. Não, gente. Vocês são muito atrapalhados, meu Deus do céu. Os dois vão morrer, certeza. O cara inventa de passar na frente do meu carro, velho. Ah, o Gabriel morreu. Beleza, vai. Vai, vai. Rafa, rapa, rapa. Rafa, rapa. Vai, entra. Entra que vai dar tempo. Entra que vai dar tempo. Entra que vai dar tempo. Vai mitar. Vai mitar. Bora, partiu. Vou conseguir, vou conseguir. Massa. Ok. Fui. Massa demais. Desceu pra trem de pouso. E que não venha... Ninguém pra me encher o saco, né. Nenhum jato pra me encher o saco. Vamos ver. Vamos ver se eu conseguir passar na moral. Ah, galera. Eu acho que deu certo, hein. Acho que eu consegui, mano. Uhul. É isso aí, maluco. Não tem nem jato atrás de mim. Maravilha boa. É isso aí, garoto. Deixa eu ligar pro Lester aqui pra terminar sem polícia. Pra terminar root, terminar bonito. E vamos pousar o nosso jato bem ali, velho. Enquanto eu ligo pro Lester, eu vou fazer o... O... Ok. Show. Massa demais. Galera, vamos parar na praia. Uhul. Cara, aí sim, velho. Passou na moral. Na moral, na moral. Ok. 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 Na moralzinha. Aê, garoto. Eita, que cor. Que cor. Que cor. Massa. Aí, ó. Tá aí. Show de bola, mano. Sai da frente aí, galera. Holy shit. Vamos ver. Eita, nois. Quase que eu me mato, velho. Ih, já chamei polícia. Que meleca, velho. O que eu vou fazer, galera? Polícia, sai de mim, polícia. Polícia. Aê, boa. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora, velho. Passar bonitinho aqui. Vambora. Vamos finalizar. Ai. Ah, NPC. NPC. Nossa. Nossa. Boa. Uhul. É isso aí, galera. Então é assim que eu vou finalizar o vídeo, galera. Show de bola, mano. Galera, valeu demais. Cadê o pessoal do jogo, velho? Cadê? Eu quero fazer eles se despedirem aqui, tadinhos. Se despeçam aí do vídeo, galera. Se despeçam aí, safadões. Opa. Falou. 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 Valeu por ter assistido. Clica e comenta e compartilha. É isso aí, galera. Comenta e compartilha. Comenta e compartilha. É isso aí, velho. Galera, eu vou finalizar insanamente, velho. Na moral. Vou levar aqui. Ai, peraí. Não tá muito insano isso aqui. Tá dando ruim. Peraí que tá dando ruim. Meu Deus. Tá dando ruim. Eu quero sair daqui. Cuidado aí. Eu já tá preso, velho. Morri. Não, aí já era, velho. Pô. Eu queria passar dentro do túnel ali. Bom, galera. Então esse foi o nosso rolezinho dessa quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele like. E de qualquer maneira, muito obrigado a você que é da família Lofts. E já deixou aquele like logo no início do vídeo. Valeu, galera. Que siga nas redes sociais pra você me encontrar online. Novo pra saber. Fica por dentro de novas séries, live e tudo mais. Valeu? Galera, forte abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos. Porque... E falem de nós, porque... We are... We got a chance. É nóis e fô, amor! Vai, vai, vai. Vai da hora demais, mano.